Obrigada por terem vindo. Você sabe que a gente não tá aqui pra te ver, né? Eu sei, é pelo meu avô. Mas mesmo assim... E ele tá por aí? Vô, tem visita pra você! Vocês estão preparados? Porque assim, não vai ser nada fácil. Ah, não. A gente sabe. Ai, meu Deus. O que é que vocês querem de mim? Oi, treinador. Não sou mais o treinador de vocês. É, mas como você pode ver, a gente ainda não superou. Todo mundo aqui ficou triste e ninguém achou justo. Por isso que a gente tomou a decisão de não frequentar mais o SEIC. Hum, e de quem foi essa ideia? De todos nós. É o nosso protesto. O senhor é o melhor treinador que todos nós já tivemos. Ninguém vai ser bom o suficiente pra substituir o senhor. Vocês sabem que foi uma péssima ideia, né? Mas treinador é a única forma de fazer com que eles escutem o que a gente tem a dizer. E o que é que vocês têm a dizer? Que você tá sentado na primeira filheira da arquibancada do nosso coração. E mesmo se você sair, seu lugar vai estar sempre aqui, treinador. Gente, peraí. Poxa, não dá pra me levar a sério uma vez na vida só? Eu tô aqui num momento de reflexão, de emoção, um momento importante, emocionante. Não é pra rir. É pra chorar. Obrigado, Patrick. Muito obrigado. É muito... É muito reconfortante saber que vocês se importam comigo. Mas eu... Eu acho que vocês têm que desistir dessa ideia. Mas, seu treinador, foi você que ensinou pra gente que quando o jogo tá muito difícil, não desistir já é uma vitória. E é isso que a gente vai fazer. Não vamos desistir. Gente, gente, vocês... Vocês são a prova de que todo o meu trabalho não foi em vão. Vocês são crianças de ouro. Você que é um treinador de ouro. Sabe, é... Obrigado, porque é muito importante. É comovente saber que vocês se importam comigo. Mas, de qualquer jeito, não quero que por minha culpa vocês se prejudiquem. Ninguém vai se prejudicar. Vocês estão numa fase em que o esporte é muito importante. É fundamental. Principalmente pra quem sonha com o seu futuro, o esporte. Mas, Hélio, não vai ter graça sem você lá. Eu não quero. Até porque tudo que eu sei até hoje é por sua causa. E é por isso que eu não quero que você pare. Sabe, Théo, você... Se você parar agora, no primeiro obstáculo, no começo do caminho, o que você vai fazer quando os obstáculos forem maiores e eles virão? É difícil acreditar que vai ter coisa pior, não? Vocês são a força, são o coração do Zeke. Se vocês pararem agora, vai mostrar que todo o meu trabalho, todo o meu esforço, a minha dedicação... Não adiantou. Foi em vão. Isso vai ser o fim. A gente sabe, Vô. Então. Então vocês... Está na mão de vocês fazerem com que o Zeke continue sendo o que ele sempre foi. Sim. Pode contar com a gente, Reba. Tudo na vida é uma lição. E nós temos que aprender com ela o que é que nós temos que fazer. Seja essa lição qual for, entenderam? Entenderam? Sim, treinador! Opa! Abraço!